Um dia depois da tragédia em Yassiara, os moradores ainda tentam entender o que pode ter causado a cratera que se abriu ali na GO 110. Cinco pessoas da mesma família morreram. A Nayara Santos chega ao vivo agora com mais informações. Ela que está no local na GO 110, onde a Goinfra já começou inclusive um trabalho para tentar recuperar a estrada, né Nayara? Boa tarde. Exatamente, Líria. Boa tarde para você também, para todo mundo. Nayara, obrigada, viu? A gente, claro, vai ficar de olho nessa história aí, inclusive acompanhando esse trabalho de recuperação da GO 110. Bom trabalho para você. A Santa Casa de Misericórdia está fazendo o primeiro bazar deste ano agora de 2024. E, gente, dá para encontrar peças a partir de R$ 2,00. E quem participa do bazar ainda ajuda os pacientes do hospital. Thaís Barbosa está lá para mostrar para a gente o que já tem ali pronto. E, Thaís, de que forma as pessoas que participam do bazar vão ajudar esses pacientes? Explica para a gente, hein? Boa tarde. Boa tarde para você, Lili. E para todos que acompanham o Jornalista. Ó, quem está procurando emprego tem uma oportunidade boa, viu? É que neste sábado acontece a oitava edição do Conecta RH. Um evento que vai oferecer quase 7 mil vagas de empregos aqui na capital. John William está prontinho já para trazer essas informações para a gente. São vagas que vão desde estágio até gestão, cargo de gestão, né, John? Boa tarde. São muitas opções, Lili. Boa tarde. Dois ladrões invadiram uma lanchonete em Aparecida de Goiânia na madrugada dessa quinta-feira e furtaram vários objetos. Entre elas, entre essas coisas, cinco botijões de gás. John William de volta ao vivo com as informações para a gente. John. Ô, Lília, foi um prejuízo grande, viu? Além desses cinco botijões de gás. E aí E daí E aí E aí E aí